Eu peguei e vou fazer com que nosso pesadelo tenha fim! Connors, sou o Edwin, Adrian Toomes. E é hora que você começar a ganhar o que eu assegurei a você. Essas garras sugaram a força de juventude do Homem-Aranha e me tornaram jovem. Mas alguma coisa está errada. Eu não, 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 outra vez não! Connors, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que eu não volto a ser o que eu era? Isto deve ser o resultado do seu contato com o Homem-Aranha. Quando você enfraqueceu sua juventude, você deve ter absorvido também seu DNA mutante. E isto é muito instável para deixá-lo voltar ao que era. O quê? O Homem-Aranha tinha uma doença que eu estava tratando com o meu gen. O único modo de curá-lo é transferir o DNA mutante de volta a ele. Nenhum outro corpo humano pode aguentar isso. O Homem-Aranha foi destruído! Eu destruí! Mas eu acabei de falar com ele. Mesmo? Onde?